Fui com um sonho e de repente aconteceu Fechei meus olhos e me apaixonei Tentei evitar, mas não foi bem assim Amor foi Deus quem te mandou pra mim E hoje eu não consigo viver sem você És a minha negra, preta, meu neném Mas quis o acaso separar nós dois Mas um grande amor não se acaba assim Nem mesmo a distância te arrancou de mim O destino não consegue separar nós dois Nem o tempo e a distância deixa pra depois Esse amor que é tão forte não vai mais embora Nem que eu tente a vida inteira não dá pra esquecer Dos meus sonhos, dos meus planos eu vejo você Sei que ama como eu amo Então vamos viver esse amor agora E hoje eu não consigo viver sem você És a minha negra, preta, meu neném Mas quis o acaso separar nós dois Mas um grande amor não se acaba assim Nem mesmo a distância te arrancou de mim O destino não consegue separar nós dois Nem o tempo e a distância deixa pra depois Esse amor que é tão forte não vai mais embora Nem que eu tente a vida inteira não dá pra esquecer Dos meus sonhos, dos meus planos eu vejo você Sei que ama como eu amo Então vamos viver esse amor agora Esse amor agora Foi como um sonho E hoje eu não consigo viver sem você És a minha negra, preta, meu neném Mas quis o acaso separar nós dois Mas um grande amor não se acaba assim Nem mesmo a distância te arrancou de mim O destino não consegue separar nós dois Nem o tempo e a distância deixa pra depois Esse amor que é tão forte não vai mais embora